Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos que é aquela que diz Clientes não compram produtos ou serviços, clientes compram benefícios E aí eu já vou te explicar que esse benefício é a busca por algum prazer ou a fuga de alguma dor Então as pessoas compram essencialmente em razão de uma experiência positiva que elas pretendem ter em razão de um prazer que elas querem obter, uma satisfação ou para fugir de algo que lhes causa dor Então uma pessoa que procura um médico, que paga para uma consulta médica, por remédios ela está fugindo ali de uma dor, tentando fugir de algo que causa desconforto para ela E quando uma pessoa vai para o cinema, por exemplo, ela está indo em busca de um prazer, de entretenimento As pessoas consomem produtos e serviços pensando no benefício que aquilo vai causar para elas no valor que aquilo agrega à vida delas E aí eu vou te dizer qual é o grande lance de saber essa informação, de ter essa informação As pessoas costumam ser mais apressadas e mais urgentes para consumir aquilo que causa alívio Ao invés de buscar aquilo que lhes causa prazer O senso de urgência é muito maior para a dor do que para o prazer O prazer a gente consegue adiar por um tempo A dor é mais difícil de adiar Quando você está numa situação de desconforto Aquilo toma muito mais da sua atenção do que quando você está apenas desejando ir para uma situação que vai te gerar prazer Você pode usar isso como informação útil para conduzir as suas negociações Numa situação de negociação, eu vou te dar o exemplo aqui de um corretor de imóveis Você imagina, por exemplo, um cara que casou cedo Um jovem, um casal jovem, mora num quarto e sala E lá no quarto e sala eles estão vivendo muito bem Porque são apenas duas pessoas, passam a maior parte do tempo fora de casa Quando chegam em casa já estão cansados, vão direto para dormir Então o quarto e sala e cozinha para eles é ideal Mas imagina só se a esposa desse cara fica grávida de gêmeos Olha, o quarto e sala não vai mais atender as necessidades deles Não vai mais atender a necessidade do casal Aquilo vai causar um desconforto, vai causar uma dor A dor dele naquele momento é pensar no bem-estar ou no mal-estar Que os filhos vão enfrentar caso eles permaneçam ali naquele quarto e sala O senso de urgência dele é ativado quase que de imediato Para sair daquele quarto e sala E para talvez um apartamento com um quarto, pelo menos um quarto a mais Então seria dois quartos Então o senso de urgência é ativado com muito mais força Do que numa situação de dor, do que numa situação de prazer E essa informação é importante para você usar nas suas negociações Se você vai fechar um contrato com um empresário Se você está negociando com um empresário em um contrato Tenta focar a conversa nas dores que ele sente Quais são as principais dificuldades que ele está enfrentando lá Qual é o preço que ele está pagando por não contratar os seus serviços Quanto ele sofre, o que é que ele perde por não contratar os seus serviços O que é que ele está passando naquele momento que é ruim para os negócios dele Se ele não estiver contratando os seus serviços Ao invés de focar no prazer, tenta focar na dor que o cara está sentindo E você vai acabar conseguindo fechar contratos com muito mais efetividade Vai ter um número de conversão provavelmente muito maior Ok? Então a dica de hoje era essa Muito obrigado por me assistir E se você ainda não conhece o meu treinamento Seja consultor agora De formação de consultores Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto Lá para conhecer o meu treinamento E você vai aprender tudo o que precisa saber Para se tornar consultor empresarial E viver integralmente da consultoria Por hoje era isso Muito obrigado E até a próxima